Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no centésimo, trigésimo, terceiro dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulo 16, livro de Salmos, capítulo 77 e o livro de Mateus, capítulo 15, dos versículos 1 a 20. A minha recomendação é que todos tenham um bloco de anotação caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, e, sobretudo, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Ouvir os nossos devocionais. Orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus? Sim, é muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente. Esta aqui está sendo semeada agora. Melhor, o que semeamos diariamente? A sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a leitura da Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé. Nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Portanto, rebita comigo, Senhor. Revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulo 16. Sansão em Gaza. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas. Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, as escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam, vamos esperar até o raiar do dia. Então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou, juntamente com os seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte, que está em frente de Hebron. Sansão e Dalila. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjulgá-lo. Cada um de nós dará a você mil e cem moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão, Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjulgado. Sansão respondeu, Se me amarrarem com sete cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão, Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse, Se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão, Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu, Se você tecer num tear as sete tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse, Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por três vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo, Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, Venho mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A morte de Sansão Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrar. Diziam, O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo, O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração, disseram, Mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra e disse, Que eu morra com os filisteus! E empurrou com toda a sua força e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estahol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante vinte anos. Amém. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo dezesseis, trago o versículo. Parece incrível para nós que um servo de Deus, conforme capítulo quinze, versículo dezoito, que realizou grandes obras no poder do Espírito tenha procurado uma prostituta, mas o registro está aqui para todos lerem. O Senhor certamente não aprovou esse comportamento e a experiência foi para a Sansão mar de um passo em direção à ruína. Há escândalos ministeriais suficientes nos tempos modernos para nos pôr a todos em alerta. Conforme primeira de Coríntios, capítulo dez, versículo doze. Compreendendo o versículo três, as ações de Sansão ilustram a expressão idiomática, possuir a porta de seus inimigos, que significa derrotar seus inimigos. A porta da cidade era o centro do poder civil. Quando Jesus falou que as portas do inferno, Hades, não prevaleceriam contra a igreja, conforme Mateus dezesseis, versículo dezoito, ele estava descrevendo a vitória da igreja sobre as forças de Satanás e o mal. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus Cristo abalou as portas do inferno e, com vitória, as levou. Compreendendo o versículo quatro, o vale de Zoré, que ficava entre Zorá e Tina, na fronteira entre Judá e Filistia. A cidade de Bat-Semes estava localizada ali. Toda vez que Sansão entrava em território inimigo, ele descia tanto geograficamente como espiritualmente. Conforme capítulo quatorze, versículos um, cinco, sete e dezenove. Nesta vez, ele encontrou uma mulher no vale, não muito longe de casa, e se apaixonou por ela. Novamente, vemos como é perigoso permanecer na fronteira do inimigo. Compreendendo o versículo cinco, os filisteus não queriam matar Sansão. Eles queriam neutralizar sua força, capturá-lo e torturá-lo e depois usá-lo para os próprios fins. Humilhar o inimigo era uma estratégia muito mais eficiente do que simplesmente matá-lo. Ser capaz de exibir e controlar o grande defensor de Israel daria aos filisteus segurança e respeito entre as nações e, certamente, ridicularizar os judeus satisfaria seu ego? Quantas vezes nos esquecemos de que nosso inimigo, o diabo, preferia fazer de nós Exemplos ineficientes e hipócritas de seguidores de Cristo em verde nos destruir. Compreendendo o versículo 13, quando Dalila começou a sondar o segredo da força de Sansão, ele deveria estar ciente do perigo que correria e, como José, Gênesis 13, versículo 12, estar pronto para fugir o mais rápido possível, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Mas a paixão se apoderou dele, o pecado anestesiou e ele foi incapaz de agir com a razão. Qualquer pessoa poderia ter lhe dito que Dalila o estava fazendo de bobo, mas Sansão não teria acreditado em ninguém. E eu encerro a compreensão do capítulo 16 do Livro de Juízes com a exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Os feliceus facilmente dominaram Sansão e, por fim, fizeram o que quiseram com ele. Arrancaram seus olhos, arrancaram-no e o levaram para Gaza, onde foi forçada a trabalhar no moinho, fazendo a tarefa normalmente designada a escravos, mulheres ou jumentos. A passagem de Juízes, capítulo 16, versículo 21, lembra a capacidade do pecado de nos cegar, amarrar e moer. A queda de Sansão começou quando ele discordou de seus pais sobre a questão de se casar com uma jovem filisteia. Em seguida, ele desprezou seu voto de Naziril e se corrompeu. Ignorou os avisos do Senhor, desobedeceu a sua palavra e foi derrotado pelos inimigos de Deus. Ele provavelmente pensou que tinha o privilégio de ceder ao pecado, uma vez que usava a insígnia de um narizeu e havia conquistado muitas vitórias para o Senhor, mas estava miseravelmente errado. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 77. Consolo em tempo de angústia Ao mestre de canto, Geduton, Salmo de Azaf Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse, esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 77, exposição bíblica dos versículos 1 a 20. Este parece ser um Salmo que acompanha o Salmo 74, que também lamentou a destruição de Jerusalém e o cativeiro de Israel. Ambos tratam da aparente rejeição do Senhor para com o seu povo. Conforme Salmos 74, versículo 1 e capítulo 77, versículo 7. E remontam ao êxito para renovar a esperança. Conforme Salmos 74, versículos 12 a 15 e capítulo 77, versículos 16 a 19. Exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Não podendo dormir, Asaf começou a orar. Conforme versículos 1 e 2. Depois passou às memórias, versículos 3 a 6. E, finalmente, aos questionamentos, versículos 7 a 9. Em tempos de crise e dor, a oração é a resposta natural do cristão. E Asaf estendeu as mãos no escuro e clamou ao Senhor. Ele era servo de Deus e havia liderado o povo na adoração no templo, mas não encontrava consolo para o seu coração. Quando se lembrou do Senhor e refletiu na situação, conforme versículo 3 e também 6, 11 a 12. Ele só gemeu, pois parecia que o Senhor havia abandonado o seu povo. Mas será que era verdade? Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Durante a experiência de crise da vida, chega um momento em que devemos segurar a nós mesmos pelo pescoço e sacudir sem dó, a fim de que possamos enxergar a realidade e foi o que Asaf fez aqui. O castigo de Israel era a prova do amor de Deus. Conforme provérbios 3, versículos 11 a 12, Asaf lembrou-se dos primeiros anos em que Israel desfrutou da bênção de Deus e também se lembrou dos cânticos que havia cantado no tempo, mesmo quando estava de serviço à noite. Conforme Salmos 134 e também capítulo 42, versículo 8, capítulo 92, versículo 2, livro de Jó, capítulo 35, versículo 10. Ele levantou as mãos no santuário e recebeu a bênção do Senhor, mas agora ele ergueu a mão e não recebeu nada. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 77, com a exposição bíblica dos versículos 13 a 20. Os pronomes subitamente passam de eu, oculto, e meus, minhas, para tu e teu, teus, tuas, referindo-se ao Senhor. Quando olhamos para as nossas circunstâncias, concentramos-nos em nós mesmos e não vemos a esperança alguma. Mas quando confiamos pela fé no Senhor, a situação que nos envolve pode não mudar, mas nós mudamos. Asaf não resolveu completamente seus problemas, mas saiu das sombras da dúvida para o sol da comunhão com o Senhor e da confiança nele. Primeiro, nos versículos 13 a 14, Asaf ergueu os olhos pela fé e se alegrou com a grandeza de Deus. Ele percebeu que os caminhos do Senhor são sempre santos, que Deus é grande e que seus propósitos são sempre justos. Em seguida, versículos 15 a 20, Asaf se lembrou do êxodo de Israel do Egito, conforme êxodo 12 a 15, para obter a prova da graça e do poder do Senhor. Como cristãos, nós nos lembramos do Calvário onde o Cordeiro de Deus deu a vida por nós? Se Deus Pai não poupou o próprio Filho por nós, Ele não nos dará todas as outras coisas de que precisamos? Romanos 8, versículo 32. Há um futuro maravilhoso para o povo de Deus. Finalmente, no versículo 20, Asaf percebeu mais uma vez que o Senhor era o pastor de Israel, conforme Salmo 74, versículo 1, capítulo 78, versículo 52, versículo 70, 72, capítulo 79, versículo 13, capítulo 80, versículo 1. Da mesma forma que chamou Moisés, Arão, números 33, versículo 1, e Davi, Salmo 78, versículo 70, 72, para conduzir seu rebanho, ele designaria outros pastores nos anos vindouros. Um dia, o bom pastor viria e daria a sua vida pelas ovelhas, João 10. Azaf teve algumas dificuldades durante este período difícil de sua vida, mas, no final, ele sabia que poderia confiar que o Senhor faria com que tudo cooperasse para o bem e, como uma ovelha obediente, ele se submeteu ao pastor. É isso que devemos fazer. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Jesus e a tradição dos anciãos Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu, Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse, Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse, Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas, ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então, Pedro disse a Jesus, Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca, desce para o estômago e depois é eliminado? Mas, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, Exposição bíblica dos versículos 1 a 11, A acusação dos fariseus com relação a lavar as mãos não tinha nada a ver com a higiene normal que todos fazemos diariamente. Eles estavam se referindo a lavagens cerimoniais dos judeus estritamente ortodoxos, conforme Marcos 7, versículos 1 a 4. Para aqueles religiosos, o fato de Jesus e seus discípulos se misturarem com os excluídos da sociedade era muito ruim e, pior ainda, viram que aqueles homens nem procuravam ser purificados. É claro que, ao fazerem esta acusação, os líderes judeus estavam forçando Jesus a lidar com os fundamentos da sua fé religiosa. Mas, afinal, se Jesus estava rejeitando as tradições sagradas da nação, então ele era um herégeo. Transmitidas pelos mestres de gerações anteriores. Essas tradições eram, originalmente, a lei oral que, segundo os rabinos, Moisés tinha dado aos anciões e eles, por sua vez, as transmitiram à nação. Essa lei oral foi, finalmente, escrita e se tornou Mishaná. Infelizmente, Mishaná se tornou mais importante e mais respeitada do que a lei original de Moisés. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Na passagem paralela, Marcos 7, versículos 9 a 12, Jesus usou a palavra hebraica, que significa um dom para se referir ao recurso a que o povo recorreria para não ajudar seus pais. Se um judeu quisesse escapar de algumas responsabilidades financeiras, ele declarava seus bens como korban, um dom de Deus. Isso significava que ele estava livre de outras obrigações, como cuidar de seus pais. Ao fazê-lo, no entanto, a pessoa estava perdendo o poder da palavra de Deus em sua vida e, com isso, prejudicando seu caráter e a bênção do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11, Jesus afirmou claramente que a obediência à tradição poderia levar uma pessoa a desobedecer a palavra de Deus. Em Êxodo 20, versículo 12, ensina que as pessoas devem honrar seu pai e sua mãe, mas usar a lei do korban de maneira inadequada levaria a pessoa a desonrar seus pais e, assim, pecar contra o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 8 a 9, a tradição não bíblica é algo externo, enquanto a verdade de Deus é interna. Está no coração. As pessoas obedecem à tradição para agradar aos outros e obter status social e religioso, conforme Gálatas 1, versículo 14. Contudo, obedecemos à palavra para agradar a Deus? A tradição lida com o ritual, enquanto a verdade de Deus lida com a realidade. A tradição traz palavras vazias aos lábios, mas a verdade penetra o coração e transforma a vida. Na verdade, a tradição pode privar uma pessoa do poder da palavra de Deus? Infelizmente, hoje, as igrejas evangélicas têm muitas tradições que não são bíblicas, ensinamentos criados por homens e que, muitas vezes, são considerados tão idôneos quanto a palavra de Deus, ainda que contradigam as sagradas escrituras. Obedecendo a essas tradições, os cristãos se privam do poder da palavra de Deus. Compreendendo o versículo 11, Deus quer que lhe demos nosso coração, não apenas nossas palavras. Cremos no Senhor de coração, conforme Romanos 10, versículos 9 a 10. Amamos de coração, Mateus 22, versículo 37. Cantamos louvores de coração, Colossenses 3, versículo 16. Obedece-os de coração, Romanos 6, versículo 17. Efésios 6, versículo 6. E ofertamos de coração. Segundo de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Não é de admirar que Davi tenha orado. Crie em mim um coração puro, ó Deus. Salmos 51, versículo 10. Jesus declarou corajosamente para as multidões que o pecado vem do coração e não de fora. O que sai da boca e não o que entra é o que nos contamina. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus 15, versículos 1 a 20, com a exposição bíblica dos versículos 15 a 20. Pedro só ficou satisfeito quando ouviu uma explicação da parábola sobre o que comemos. Com paciência, nosso senhor explicou a lição novamente. O significado parece óbvio para nós, mas era surpreendentemente novo para os judeus ortodoxos. Depois, dê uma conferida no livro de Atos, capítulo 10. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite e compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.